Estou aqui para mais um vídeo, eu acabei de postar aquele vídeo lá, acho que eu descobri hoje que já era para saber, dá muito tempo, mas eu estou falando desse vídeo, sim, eu fiz aquele vídeo muito idiota, porque, é, esse vídeo que vai ser na primeira partida, estou jogando essa partida aqui, né, então, eu vou tentar ganhar essa partida, mas quem sabe, ninguém sabe, mas agora a gente vai tentar ganhar, então, vamos lá, e lá vamos nós, sim, hoje não vai ter intro, eu até fiz uma intro nova, mas aqui não foi, e também eu estou por liga de editar, então vai ser só esse vídeo aqui, Ah, esqueci de fazer um negócio, troles sem sangue, vai ficar meio estranho, vai ficar meio estranho, mas é para, já que o YouTube está tendo as regras, Eu não sei se eu posso ser, sei lá, é, meio que, meio que, sei lá, como é que diz, como é que se diz, é, é, bom, nesse caso, eu acho que tem coisa, Mano, quê que isso, véi, vai botar no 12, voy botar no 12, vou botar no 12, vou botar no 14. Gente, eu tive o meu trabalho, caso que tu saiba um negócio aqui de Gameplay, que deixa o negócio meu trabalho também, mas... Cadê o cara? Eu estou aqui com essa roupa aqui de La Casa, que é muito legal. Gente, podia ter um quarto na casa de La Casa, que seria a roupa perfeita. Matando. Ó, gente, Maloc. Tá, eu não tenho Maloc, mas eu fiz Maloc. O começo da parte eu já encontrei. Bom, eu já tenho 18 vivos, então eu vou ficar mesmo nessa casa aqui. Opa, já tem Maloc. Antigamente eu já era muito dia em H-47, mas... Eu estou tentando pegar essa mãe também. Ai, gente, morri. É, mas como... Bom, o desafio não é suficiente, mas se eu morrer o vídeo acaba. Então esse foi o vídeo. Uhum. Tchau. Tchau.